Olá, meus alunos dos oitavos anos! Como é que vocês estão? Estão gostando de acompanhar nossas aulas remotas? Espero que estejam realizando as atividades, como eu falei na aula passada, desenvolvendo pesquisa e aprendendo cada vez mais conosco. Vocês aí e nós aqui fazendo o melhor para vocês através das aulas. Ok? Vamos continuar com as aulas de Geografia. Eu sou a professora Januária e vamos dar início. Como sempre, iniciamos nossas aulas revendo os conceitos das aulas anteriores. Na aula anterior, nós vimos o conceito de cultura, vimos que é um conceito muito amplo, muito diverso, mas nos deu uma base para entender o que é nação. Ou seja, a nação está muito ligada ao conceito de identidade cultural. Depois disso, vimos alguns povos que lutam por independência territorial, assim como os curdos e os bascos. Por isso, entendemos melhor por que existem movimentos nacionalistas dentro do nosso planeta. Vocês lembram do mapa? Cada pontinho representava uma nação que buscava autonomia e soberania territorial. Finalizamos a aula passada com a partilha do continente africano. Porém, na aula de hoje, nós vamos compreender bem melhor como aconteceu a regionalização do continente africano, apontar a diversidade étnico-cultural, política existente dentro desse continente. E analisarmos a formação de alguns estados-nação dentro do contexto neocolonial. Vamos? De início, preciso fazer uma pergunta a vocês. Qual imagem vem na sua mente quando falamos de África? Analise, por favor, essas imagens aqui. Você se identifica com alguma delas? Pois bem, se você se identificou com alguma daquelas imagens, eu tenho um desafio para vocês, tá certo? Onde se localizam essas paisagens aqui que estão na nossa tela? Analise, por favor, a imagem da direita, onde temos uma paisagem natural à esquerda, nós já temos uma imagem mais diversa, mais dinâmica, não é? Com o comércio. Será que você seria capaz de identificar quais são os países que pertencem a essas imagens? Cinco segundinhos para que vocês possam identificar. E aí, foi fácil? Será que você tem um conceito formado sobre o continente africano? Enfim, pois bem, meus queridos, conseguiram identificar as imagens aos países que eles representam? Então, temos aqui, a imagem natural estava representando os Estados Unidos com o Arizona, tá certo? E a outra imagem que apresentava pessoas vestidas, né? Comércio, estava representando um mercado do Marrocos, pertencente ao continente africano. Tranquilo? Mas ainda temos outro desafio para vocês. Esse desafio dois, também vem fazendo a mesma pergunta. Onde se localizam essas paisagens? Eu tenho duas paisagens aqui, belíssimas. No meu lado direito, eu tenho uma paisagem natural, não é? Muito bonita, com animais. No meu lado esquerdo, eu tenho uma cidade muito dinâmica. E a pergunta é essa. Essas paisagens pertencem a quais países? Pense um pouquinho, faça análise e vamos refletir juntos. E aí, identificaram? Seu conceito de continente africano continua o mesmo? Vamos ver a resposta? Gente, nós temos aqui a resposta das duas imagens. A paisagem natural representava também o continente africano. A paisagem dinâmica urbana também está presente no continente africano. Essas duas imagens são importantíssimas para essa aula, para você entender e quebrar um pouco e desfazer aquelas imagens negativas que existem no continente africano. Ou seja, uma daquelas imagens era a savana africana com o monte Kilamandiaro, que fica na Tanzânia, e a outra na Nigéria, também no continente africano. Isso, gente, tem que ficar muito claro para vocês. A África é um continente e não um país, como muitas pessoas pensam. Não pode ter uma imagem homogênea, única. Correto? Então, vamos para o nosso continente africano. O continente africano é o único continente, dentre todos, que está presente em todos os hemisférios. Hemisfério norte, sul, oeste e leste. É um continente que possui aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Tem 55 países, tá certo? Nos quais 6 são insulares e 49 estão na parte continental. Vale salientar que muitas dessas ilhas serviram de entrepostos durante o período colonial, tá certo? Observe bem, analise o mapa, veja a quantidade de países que esse continente apresenta. Ou seja, é um continente diverso que não pode ser visto de uma só forma. Outra observação bem interessante de se fazer é que no ano de 2011 surgiu o mais novo país do mundo, o Sudão do Sul. Mesmo surgindo através de uma grande guerra civil e também sendo resultado das fronteiras artificiais do período neocolonial, Nós sabemos que hoje esse país aumentou a quantidade de países existentes dentro do continente africano. Vale salientar que existe uma tendência que novos países surjam dentro do continente africano. Isso pode ser explicado devido à fragilidade das suas fronteiras, certo? São fronteiras que ainda carregam dentro da sua formação a história neocolonial, a história de exploração que foi utilizada em séculos passados. Ou seja, são fronteiras frágeis que a qualquer momento pode dar origem à unificação ou até mesmo à independência de um novo país. Por isso que em aulas passados, nós estudamos as fronteiras e essas presentes aqui no continente africano são fronteiras artificiais e muito frágeis devido ao período colonial e neocolonial que esse continente passou. Assim, na tentativa de amenizar essa diversidade de amenizar esses conflitos territorial, No pós-guerra, a ONU propôs uma nova divisão ao continente, levando em conta alguns aspectos geográficos, localização, etnia e economia para tentar harmonizar esse continente no que se refere a essas divisões. Observe no mapa como foi proposta essa divisão regional do continente africano pela ONU. Nós temos aqui o norte da África, o oeste da África, a África Central, leste da África e o sul da África. Pois bem, essas são as cinco grandes regiões propostas pela ONU para pacificar um pouco mais os conflitos existentes dentro do continente africano. Assim, gente, nós estamos trabalhando as várias divisões regionais que existem dentro do continente africano. Não sei se vocês já escutaram falar das duas Áfricas. Essa também é uma divisão muito interessante. É uma divisão regional que foi elaborada tendo base no grau de influência islâmica, ou seja, árabe, dentro do continente. Certo? E esse critério foi utilizado para fazer essas duas divisões, ou seja, através da influência árabe e também a partir da característica físico-geográfica do deserto do Saara. Se você observar mais uma vez esse mapa, nós temos aqui a parte norte da África, tá certo? Que tem uma ligação com a parte do Oriente Médio. Por isso, essa divisão tem como base a influência árabe, porque é uma influência milenar. Tá certo? Assim, através dessas duas Áfricas, nós temos as seguintes divisões. África do Norte. Essa parte da África do Norte é justamente a parte que recebeu a influência árabe, a influência islâmica, uma influência milenar dentro desse continente. Porém, essa parte do continente africano também pode ser chamada de África do Norte, África Branca ou África Islâmica, correto? A outra parte, nós chamamos de África Sub-Sahariana, correto? Também conhecida como África Negra. Existem muitos discursos, muita conversa no meio científico sobre a denominação dessas duas grandes divisões, certo? No que se refere à África Branca ou África Negra. Vamos conhecer um pouco mais de cada uma delas. Na África Islâmica, na parte Norte do continente, compreende um conjunto de nações que a maioria pratica a religião islâmica e a língua árabe. Essa parcela do continente sempre manteve ligações milenares, não só com o Oriente Médio, como também com a cultura europeia, chamamos sim de África Islâmica. Olha, a África Sub-Sahariana, ela representa todo o restante do continente africano, 75% de toda a população do continente. Você acha correto que só uma divisão para todo o continente? É bom fazer essa reflexão, porque nós vimos que na parte da África Sub-Sahariana existe uma diversidade, não só cultural, mas uma diversidade religiosa. Você observa aí que tem a presença do cristianismo, animismo e de religiões tradicionais dessa população. Enfim, com tantas regionalizações, com tantas diversidades presentes em um só continente, nós temos aqui um mapa bem interessante, que é o mapa da divisão étnica cultural do continente africano. Essa divisão, ela foi realizada por um antropólogo chamado George Mordock. Mordock fez uma análise do conjunto de etnias presentes dentro desse continente. Observe aí o traçado que esse continente apresenta. Na verdade, Mordock quis mostrar ao mundo que a África é muito mais do que aquelas divisões que são apresentadas nos mapas. O que é que ele observou? Ele fez um registro que identificou aproximadamente mais de 835 regiões étnicas dentro do continente africano. Lógico que existem divergências entre geógrafos, historiadores e antropólogos. Mas, ainda hoje, é esse mapa, ou seja, o mapa de Mordock, que nós temos como referencial étnico-cultural do continente africano. Uma observação que deve ser realizada é justamente essa. Se a África estabelecesse suas fronteiras nacionais com base na identificação étnica ou linguística, como a Europa, o número de países resultantes superaria o número de países do mundo atual juntos. Ou seja, só o continente africano superaria todos os países existentes dentro do nosso planeta. Enfim, chegamos ao neocolonialismo. Um período muito triste, um período totalmente controverso dentro da história. Que período foi esse? Você deve estar perguntando. Foi o período no qual o continente africano foi repartido pelas potências europeias da época. Você observa aí na imagem que você tem a África e representantes europeus partindo, ou seja, repartindo a África entre si. Nós chamamos esse momento de partilha da África. Essa partilha da África, minha gente, ela aconteceu durante a Conferência de Berlim, também conhecida como Conselho de Berlim. Essas reuniões, essas conferências, elas aconteceram entre os anos de 1884 a 1885. O que é que nós temos que observar nesse momento? A Europa estava passando pela segunda revolução industrial e a partir dessa corrida por mercados, por matéria-prima, eles resolveram partilhar a África. Porém, os objetivos dessa partilha são objetivos bem diferentes da realidade. Vamos lá. Na conferência ficou muito claro, principalmente, três motivos da divisão do continente africano. O primeiro deles era acabar com a escravidão. O segundo dele era levar o cristianismo a essas nações. E o terceiro motivo era levar o desenvolvimento às nações do continente africano. Até aí, tudo tranquilo. Mas, na realidade, a Conferência de Berlim serviu unicamente para dividir, para repartir as nações africanas entre as potências europeias de qualquer forma. Ou seja, sem respeitar características étnicas, culturais, religiosas. Assim, com essa partilha, através da Conferência de Berlim, esse foi o traçado que o continente africano adquiriu com essas divisões artificiais. Você observa aqui que, comparando com o mapa de Mordoc, o continente africano adquiriu divisões bem diferentes. Ou seja, cada um pegou a parte que mais tivesse interesse ou atendesse às suas necessidades econômicas. Lembra do mapa da ONU que tentou dar uma reorganizada? Pois bem, justamente por conta desses traçados aqui. Porém, meus queridos, em 2014, um grupo de estudantes universitários tiveram a ideia de fazer uma campanha falando sobre a diversidade do continente africano. Eles queriam mostrar ao mundo que a África não é homogênea, que a África não é feita por um só povo. E através do Facebook, eles criaram essa campanha. Observem aqui comigo. Não somos um país. A campanha traz uma mensagem muito positiva. Eu não falo africano. Africano não é uma língua. A África não é uma selva com animais selvagens. Essa é a visão, não poderíamos dizer negativa, mas boa parte da população mundial só enxerga a África através da savana, de uma população negra e de uma população pobre. Por isso, iniciamos nossa aula mostrando algumas imagens para tentar quebrar esses estereótipos existentes na mente da população mundial. Certo? Então, lembrando, a África não é o país. Africano não é uma língua. Certo? Pois bem, meus queridos, na aula de hoje nós trabalhamos regionalização da África, conferência de Berlim, o neocolonialismo e os estereótipos presentes dentro do continente africano. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveite e estude todas as ideias que foram colocadas aqui. Obrigada pela atenção e até breve. Um abraço. Um abraço.